Olá galera, beleza? Carlos Alberto aqui, nesse projeto meu aqui de cavaco e voz Tá chegando um violão aí, logo logo vou fazer uns violão também, umas músicas com violão Gente, antes de eu falar aqui da música, essa música que eu vou cantar hoje Queria continuar pedindo pra vocês se inscreverem aí no canal Dá aquele like, tá bom? Dá o likezinho E compartilhar, compartilha o vídeo pra mais gente ficar sabendo do nosso canal Tá faltando um pouquinho pra atingir a meta aí de mil Inscritos, né? E vamos nessa Música Lange Rir, gravada em 97 pelo Grupo Relíquia, na minha voz mesmo E vamos nessa, vamos nessa, vamos cantar, que o negócio é cantar Te descobri E a vida me ensinou assim Ficou tudo melhor Pra que pensar que tudo é triste Porque seu dia não foi bom Vamos cantar a mesma música no mesmo tom Ah, tranquilidade pra viver A experiência dá Saiba aproveitar Eu sei que o meu e o seu problema Não é nada pessoal Tá confirmado a parte escura e a social Vamos nos unir Vamos nos unir Deixa eu ser seu namorado Caminhando lado a lado Seduzidos por um lindo som Te bebo Deito água cristalina Ao tocar a minha língua No teu sedutor batom Amor Teu lingerie me fascina No beijo desta menina Tem algo assim Um assina pra me enlouquecer Teu lingerie me fascina No beijo desta menina Tem algo assim Um assina pra me enlouquecer Te descobri E a vida me enlouquecer E a vida me ensinou assim Ficou tudo melhor Pra que pensar que tudo é triste Porque seu dia não foi bom Vamos cantar a mesma música No mesmo tom Ah, tranquilidade pra viver A experiência dá Saiba aproveitar Eu sei que o meu E o seu problema Não é nada pessoal Tá confirmado A parte escura é a social Vamos nos unir Deixa eu ser seu namorado Caminhando lado a lado Reduzidos por um lindo som Te bebo Deito água cristalina Ao tocar a minha língua No teu ser do turbatom No teu ser do turbatom Amor Unir Ser eternos namorados Caminhando lado a lado Seduzidos por um lindo som Te bebo Deito água cristalina Ao tocar a minha língua No teu ser do turbatom Teu lingerie me fascina No beijo desta menina Tem algo assim Um assina pra me enlouquecer Teu lingerie me fascina No beijo desta menina Tem algo assim, uma sina pra me enlouquecer Teu anjo e me fascina O beijo desta menina Tem algo assim, uma sina pra me enlouquecer Te descobri É isso aí, se inscreva no canal E até o próximo vídeo, se Deus quiser Um beijo no coração de todo mundo Valeu!